A virtude da humildade, como todas as virtudes morais, poderia, se não fosse dirigida pela prudência, arrastar a alma a certos excessos. O primeiro defeito que resultaria da humildade mal compreendida seria a púlcilanimidade. A desconfiança excessiva de nós próprios embaraça as faculdades, paralisa-as e impede-as de exercerem o seu poder. Além disso, o juízo demasiadamente desfavorável que tivéssemos de nós mesmos seria errôneo, e o erro é sempre um mal. O santo, longe de cair na falta de humildade, a quem de uma maneira geral se pode dar o nome de púlcilanimidade, possuirá antes a qualidade complementar, a magnanimidade. Santa Teresa de Ávila, nas suas obras místicas, e muito particularmente na autobiografia, acautelava cuidadosamente as carmelitas, suas filhas, contra certos defeitos que confinam com a humildade. Abre aspas. A alma, escreveu ela, despreza a falsa humildade, e não julgue fazer com ela atos de virtude, não reconhecendo as graças de Deus. A verdade bem compreendida é que nosso Senhor nos concede as suas graças sem mérito algum de nossa parte. Este medo da vanglória, quando começa a prodigalizar-nos os seus tesouros, abate o ânimo da alma, persuadindo-a de que é incapaz de grandes bens. Com uma natureza como a nossa, é-nos impossível, conforme julgo, ter coragem para grandes coisas, se não sentirmos em nós a certeza da graça divina. Fecha aspas. Notemos, todavia, que Santa Teresa não dá este audacioso conselho de reconhecer essas graças, se não as almas que já atingiram um grau elevado na perfeição. Porque, se estivermos ainda cheios de concupiscência, se formos irracíveis, invejosos, pouco puros e sem piedade, mal poderemos, na atmosfera perturbada da nossa alma, apreciar com exatidão e discernimento as nossas qualidades e defeitos. É as almas de oração que Santa Teresa de Ávila dá estes preciosos conselhos, que certamente a irmã Teresa de Lisier tinha lido e meditado. Abre aspas. Precisamos de abrir a alma à confiança. É muito útil não encerrarmos os nossos desejos em limites muito estreitos. Devemos crer, pelo contrário, que, apoiados em Deus, poderemos, pelos nossos constantes esforços, chegar com o tempo à perfeição que muitos santos alcançaram. Se as suas almas não tivessem concebido grandes desejos, se pouco a pouco os não fossem executando, não teriam subido tão alto. Deus pede e ama as almas corajosas. O que quer é que sejam humildes e nunca confiem em si próprias. Com humildade e santa presunção, é que as almas que chegam à união divina, conservam a estima de si mesmas. Fecha aspas. O cristianismo para os sábios do mundo é uma loucura. Loucura do sacrifício, loucura do amor, loucura do apostolado, loucura de desejos. Os desejos da irmã Tereza do menino Jesus eram humanamente contraditórios, sendo divinos, eternos, infinitos no tempo e no espaço. Teria querido ser missionária em todas as partes do mundo, até nas ilhas mais afastadas, e isso desde a criação do mundo até a consumação dos séculos. Teria querido o martírio, mas sob todas as formas, flagelada, crucificada, esfolada com São Bartolomeu, mergulhada em azeite fervente como São João, triturada pelos dentes das feras, como Santo Inácio de Antioquia, etc. Sobre que força se apoiava a santa para ousar formular tais desejos? Sobre a sua fraqueza e a sua humildade. Incompreensível antinomia da pequenez e da grandeza. Abre aspas. Desculpemos os confessores que chegaram a atemorizar a irmã Tereza do menino Jesus e a paralisar os seus movimentos afetuosos. Os seus desejos eram tão excepcionalmente magnânimos e ela era tão novinha. Mas tiremos disto uma preciosa lição. Por mais sublimes e magnânimos que sejam os desejos, quando se fundam na humildade, na fidelidade à regra, na pureza de coração e na obediência, só podem ser inspirados por Deus. Pelo contrário, se incham o amor próprio, se afastam da regularidade e da fidelidade às obrigações cotidianas, então não passam de ilusão e só provém da concupiscência ou do orgulho. Teria, pois, bastado ao confessor conhecer se Santa Tereza era uma religiosa humilde, dócil, regular e ao mesmo tempo magnânima, para a poder tranquilizar completamente. O meu Deus, por mais sublimes e ao mesmo tempo magnânimo, se afastato com o fio, seg�� Oh, Zaia que sou sem a river temps, se afastato com a river tecompa. E para concretizar